Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim no vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre livros e eu vou contar pra vocês alguns hábitos de leitura que eu tenho. Respondendo a tag, acho que é hábitos de leitura mesmo que chama. Encontrei as perguntas no blog da Jéssica Flores, então são sete perguntas sobre meus hábitos de leitura, então eu vim responder aqui pra vocês. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Antes de começar, já não se esquece de se inscrever no meu canal aqui embaixo, ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos e me segue nas minhas redes sociais, que é o blog de Lief e tem também o Estúdio Grã, que é o Estúdio Ju Ferreira, que lá eu converso muito com vocês. E é isso, vamos ao vídeo. Bom, então a primeira pergunta é, quando você lê? De manhã, à tarde, à noite, o dia inteiro, quando tem tempo? Então, nessa minha nova rotina, eu costumo ler mais à tardezinha, à noite, depende muito do dia. Às vezes eu tenho aula à noite, às vezes eu tenho muitas coisas pra fazer à tarde, então é mais quando dá tempo, mas eu prefiro muito ler à noite antes de dormir, ou mais à tarde, assim, adiçando os horários preferidos. Dois, você lê apenas um livro de cada vez? Então, antes não. Antes eu lia vários livros ao mesmo tempo, eu tinha essa mania, mas aí eu comecei a perceber que eu nunca finalizava um livro que eu tava lendo ao mesmo tempo dos outros, sabe? Então, assim, eu lia cinco, sete, até dez livros ao mesmo tempo. Eu lia um pouquinho de cada por dia, mas aí eu comecei a perceber que eu tava fazendo muita loucura, tava me arriscando demais. E aí tinha livro que eu não terminava, eu só lia um pouco, eu lia um pouco do outro, eu até enjoava, porque eu enjoo muito rápido. E aí eu comecei a perceber que eu não estava dando atenção, de fato, pra eles, e aí acabava que eu terminava um livro, deixava dois sem terminar, então parei de fazer isso. No momento, eu tô lendo um de cada vez, no máximo dois, quando eu enjoo, intercalo, mas normalmente um, no máximo dois. É isso. Três, qual o seu lugar favorito para ler? Bom, o meu lugar preferido é a cama, com certeza, porque quentinho é confortável. É ruim achar uma posição certa, porque às vezes as duas costas, né? A idade tá chegando, mas a cama é o meu lugar preferido. Eu acho lindo quem lê, assim, ao ar livre, em livrarias de fato, assim, mas, felizmente, é só na cama mesmo, por enquanto. Quatro, o que você faz primeiro? Lê o livro ou assiste ao filme? Eu tento sempre ler o livro primeiro, mas, às vezes, tá com teste assistir o filme. Por exemplo, para todos os garotos que já amei, eu assisti o filme primeiro, porque eu tava muito ansiosa pra assistir, não tinha comprado os livros ainda, e agora que eu tô lendo os livros, então, foi isso, mas eu sempre tento ler o livro primeiro, que eu acho mais legal. Cinco, qual formato de livro você prefere? Áudio, livro, e-book ou livro físico? Gente, livro físico, com certeza, áudio, áudio, como é que chama? Áudio e livro? Não gosto, nem um pouco. Eu não consigo me concentrar quando outra pessoa está lendo. Até quando você estiver na minha frente, você começa a ler alguma coisa, eu me perco, viajo, não consigo concentrar. Então, eu não consigo. E-book até leio, às vezes, mas não gosto muito. Eu prefiro mil vezes o livro físico. Se eu tiver a oportunidade de ter ele físico, eu prefiro muito. Não gosto muito de ler no celular, no computador, nem tenho Kindle, porque, né, provavelmente eu não ia nem usar. Seis, você tem algum hábito exclusivo ao ler? Eu acho que exclusivo, assim, que só eu na vida faço. Acho que não. Tem muita gente que gosta de comer enquanto lê ou, então, marcar várias páginas. Eu não sou muito assim. Não tenho muito um hábito exclusivo. Eu simplesmente... Tem muita gente também que tira no papelzinho qual o próximo livro. Eu sou muito, assim, de vibe, sabe? Tô na vontade de ler romance. Vem aqui na parte de romance, escolho um, começo a ler. Pelo amor de Deus do céu, nunca dobro a página. Eu sempre coloco um marcador normal. É hábitos normais. Leio, assim, sempre que dá tempo. Às vezes na faculdade, às vezes em casa mesmo, a maioria do tempo. E, enfim, na minha cama. Então, não tenho nada exclusivo, assim, nossa, meu Deus, só eu que faço isso. Não. Mas, enfim, basicamente eu acho que é isso. Ah, eu não sei se todo mundo faz isso, mas eu tenho mania de ficar vendo que página que eu tô. Acho que eu sou muito ansiosa. Porque eu fico vendo, tipo, ah, eu tô na página 50. Aí eu fico pensando, quanto tempo será que eu vou demorar pra chegar na página 100? Por exemplo. Isso é uma coisa que eu tenho o costume de fazer. Ou então falar, nossa, hoje eu contar quantas páginas eu li, sabe? Ver onde eu comecei, onde eu parei, pra ver quanto que eu li naquele momento. Sei, meio louca. Não sei se mais alguém faz isso. Se você faz alguma coisa diferente, me conta aqui embaixo. E sete, última pergunta, as capas de uma série tem que combinar ou não importa? Assim, não que seja uma regra, mas eu acho que tem que combinar. Eu acho que fica muito mais bonito, fica mais harmônico, assim, sabe? A vontade de você ter ele inteiro no seu estante só pra ficar bonito, sabe? Que nem os da Paula Pimenta, ó. Eles combinam entre si. Mesmo os que não são da mesma série, eles combinam. Tá vendo aqui? Nossa, não sei nem mostrar. Aqui tem que fazer no meu filme e aqui minha vida é fora de série. Eles são todos iguaizinhos, tá vendo? Então, eu gosto muito quando as séries são parecidas ou, né? É parecidas? É, que combinam. É isso. Bom, gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais dos meus hábitos de leitura. Quero trazer mais conteúdos de livro aqui pro canal, porque é um assunto que eu gosto muito de assistir. Que eu gosto muito de falar também. Então, se você tiver alguma ideia, me deixa aqui nos comentários, que eu vou amar gravar o vídeo que você deixar como sugestão. Antes de fechar o vídeo, já não esquece de se inscrever no meu canal aqui embaixo. E nos links também tem o meu Instagram, então já aproveita e me siga lá que eu vou ficar bem feliz. É isso. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!